Delegacia de Saúde da Brava, que recebeu um conjunto de equipamentos como eletrocardiograma, aparelhos de medição de frequência cardíaca vital e serras para corte de gesso por parte da empresa Moave, equipamentos que vão permitir saber se os pacientes devem ser evacuados com emergência ou não para a Ilha do Fogo. É esta peça que acabamos de ver. O Presidente da República felicita os bravenços pelo Dia do Município e de São João Batista, Santo Padroeiro da Ilha. Em carta dirigida ao Idil, bravenço José Maria Neves realça as potencialidades da Ilha Brava e sua vocação para atrair um turismo diferenciado de alto valor acrescentado. O chefe de Estado também salientou o riquíssimo património histórico e cultural da Brava, aliado a uma importante diáspora, o que pode ser determinante na captação de investimentos. A Neves ressalva a atenção do governo e da idilidade no sentido de dotar a ilha de um moderno centro de saúde, mas sublinha os desafios que têm a ver com os transportes, a falta de emprego e oportunidades, êxodo e envelhecimento da população local, abastecimento de água, o fornecimento de eletricidade e o estado de determinadas estradas. Mas nesta hora de festa, o Presidente da República augura votos de que tudo decorra num clima de paz e de harmonia.